Bem amigos do canal Natan Lisboa, estou aqui na Praça Xavier de Brito, no Rio de Janeiro Aquela praça dos cavalinhos, onde teve o bloco de diversão brasileira Que eu já tive aqui esse ano, vocês lembram? Se não lembram, olha o vídeo aí, tá? E hoje eu vou conversar com nada mais, nada menos que Júlio Chaves Uma das mais belas vozes que nós temos na dublagem brasileira Confere aí Natan Lisboa Seu Júlio, muito obrigado por ter aceitado meu convite Muito obrigado por ter vindo até aqui, até a praça, né? Por esse ambiente aqui aberto pra gente conversar Seja bem-vindo ao canal Natan Lisboa E eu já pergunto ao senhor, como é que a dublagem entrou na sua vida? Como é que o senhor começou a dublar? Bom, eu fiz uma... Antes da dublagem, eu fazia teatro Eu tinha um grupinho, era um mambembezinho Em que eu viajava pra todos os lados e tal E quando passou um certo tempo Que as vendas dos espetáculos começaram a cair um pouco Eu comecei a me interessar vendo em casa os desenhos animados Vendo aquelas figuras que apareciam lá E achei, então, ah, tá aí, interessante Mas eu já estava fazendo televisão nesse meio tempo Fazendo umas pequenas novelas aí Umas participações na Globo Novela de época, que aliás são as que eu mais gosto Você lembra a novela? Maria Maria Depois teve Feijão e o Sonho Algumas dessas... Maria Maria É, Maria Maria Irmãos Coragem, primeira versão E algumas outras pequenas participações Mas aí comecei a entrar na dublagem Comecei a pesquisar o que era aquele trabalho Que era completamente diferente daquilo que eu fazia Que no teatro você precisa de exibir a voz Precisa de jogar a voz pro público assistir E na dublagem, não O estúdio era uma coisa nova pra mim Embora eu tivesse feito televisão Já conhecia como era o sistema Mas a captação do áudio dentro do estúdio de dublagem é diferente E eu achei interessante E comecei a procurar e comecei a fazer E de tal maneira eu fui me ocupando na dublagem Que aí, claro, depois de alguns anos Eu comecei a dirigir séries e tal E aí pronto, não tive mais tempo pra mais nada Quando aparecia o trabalho na televisão Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir lá fazer esse negócio Não, mas não vou Acabei não indo E fiquei ali e fiz minha vida ali dentro Principalmente em vários estúdios Mas principalmente no estúdio da Herbert Richard No Rio de Janeiro O senhor antes de ser dublador também foi fotógrafo, né? Fotógrafo Então por que o senhor... Não dava pra conciliar a dublagem, a fotografia Por que o senhor deixou então a fotografia de lado? A fotografia, na verdade, envolve tempo também Ela te pede tempo Porque você, o fotógrafo, ele não trabalha só no estúdio Eu fazia muito laboratório, né? Mas você tem que partir pra rua Você vai fazer certos eventos Que às vezes demoram um dia ou dois Dependendo do lugar Um casamento que eu fazia muito na época Fazia muito casamento E envolve trabalho anterior e posterior Aquilo, aí toma tempo E a dublagem estava exigindo de mim E aí eu dei uma parada Não, dei uma parada Eu paralisei de vez com a fotografia E fiquei só na dublagem Mas nem como hobby, então, o senhor faz fotografia? Não, atualmente não Atualmente não Eu faço... Porque eu não tenho as câmeras com que eu trabalhava na época Temos que considerar que já tem alguns aninhos isso aí Eram aquelas câmeras reflex Câmeras de filmes negativos Que se usava negativo pra fazer as fotos Ia pro laboratório Trabalhava aquilo tudo E aí eu não quis me aventurar em entrar com novas máquinas Como as que apareceram depois, né? E agora, atualmente, é essas digitais que estão aí Que eu tenho, inclusive, mas assim, pra hobby Mas nada sério Quando o senhor iniciou sua vida na dublagem No Brasil também se dublava muito filmes nacionais, né? Porque até conversei com o Mário Jorge isso Que não tinha tanta grana pra captação do áudio ser direta E teria que dublar os filmes nacionais Então, vou fazer duas perguntas Primeiro, o senhor lembra os primeiros Ou o primeiro papel que o senhor dublou? E segundo, o senhor chegou a dublar cinema nacional também? Muito Dublei, dublei Pensei que você ia me perguntar se eu lembrar Porque eu não lembro dos filmes Mas eu dublei os filmes aí Desse que o Mário Jorge Deve ter falado Que ele trabalhou Com Era um cara conhecido aí O famoso 10, nota 10 Ele Dublei filmes pra ele também Pro Tanco E pra outros aí E talvez não era nem por falta de grana Que eles dublavam, não É porque Nós não tínhamos a tecnologia do som direto Já tinha, mas não se usava Era um negócio meio complicado Depois da vinda do som direto aqui Mas naquela época se fazia Inclusive os próprios diretores Os próprios atores tinham trabalho Tinham dificuldade em se dublar A verdade é essa Então eles mandavam outra pessoa dublar E no caso os dubladores, né? Que tem mais facilidade pra alcançar as labiais e tal Conversando ainda com o Mário Jorge Nós estávamos falando Sobre pessoas que tem a voz leve E faz pessoas mais velhas Que não combina tanto E pessoas que tem a voz mais pesada E faz pessoas jovens Que não combina tanto E nós entramos num consenso Principalmente ele falou isso Eu concordei Que sua voz é uma coisa assim Absurdamente incrível Porque tanto faz jovem Como faz pessoas mais velhas Mas com uma maestria absurda Então A sua voz é realmente privilegiada pra isso? Ou é somente a sua capacidade de interpretar Que consegue fazer com que sua voz fique jovem E fique pesada quando é necessário? Na verdade Eu costumo falar pras pessoas Principalmente os mais novos, né? Que entram na dublagem Que a gente Você não precisa fazer um Se o cara é pesado Fazer uma voz grave E é tudo A interpretação, sim Ela te dá o tom correto Você interpretar direito Sai se for leve Sai leve Um jovem fala diferente De um mais velho De qualquer maneira Na vida real Ou na vida artística Ou no trabalho artístico Então Cabe ao dublador No caso aí, né? Saber diferenciar É na intenção É na interpretação Que ele dá Aquela A intenção É que vai Quem vai assistir Vai dizer Poxa, que engraçado O cara Tá pesado Principalmente o diretor Que escolhe Falei Ih, ficou bom O cara fez Embora Eu não posso também Discordar Dos outros que falam Que a minha voz Ela não é marcante De tal maneira Que não possa fazer Que não possa variar Alguns colegas Eles Tiveram Fizeram trabalhos ótimos aí Mas eles têm Uma característica pesada Ou Uma característica leve demais Como alguns O próprio Mário Jorge Tem uma voz muito leve Ele tem a voz leve Ele tem a voz leve E faz um trabalho maravilhoso Isso não impede nada É como o pessoal dizer A voz bonita Tem que ser Não, a voz bonita Tem gente que tem voz bonita Mas hoje em dia Se usa mais isso Para locutor O locutor é que tem que ter A voz bonita Porque É diferente, né? Rádio É outra coisa E ainda assim Não se faz mais questão disso Como era o padrão antigo Inclusive nas próprias televisões Os caras que faziam Anunciavam Os programas Eram sempre anunciados antes Eles tinham Tipo Cid Moreira Vamos falar Que é aí O padrão Então Hoje não se usa mais isso Pode ser menos Tanto faz Nós conversamos Antes do dia dessa entrevista Nós conversamos Nós nos encontramos Na Delarte E nós conversamos Que existem pessoas Que tem a voz Daquela pessoa Por exemplo Mel Gibson no Brasil Ele não tem a sua voz Não tem Isso eu discordo O senhor é a voz De Mel Gibson É impossível Impossível você ver Mel Gibson Com outra voz Assim acontece o mesmo fenômeno Com outros atores Como Adam Sandler E Alexandre Moreno Bruce Willis E Newton da Mata O Goldberg E Selma Lopes Enfim Vocês é que são a voz Dessas pessoas Que no original Opinião muito pessoal Eu não gosto muito Mas quando está dublado É uma coisa Absurdamente incrível Como é que o senhor Chegou na voz Do Mel Gibson No sentido de que Foi um teste Foi escolhido um diretor Como é que o senhor Passou a dublar O Mel Gibson Foi feito um teste Entre vários Na época E se eu não me engano Acho que foi até Um dos primeiros filmes Que apareceu Foi o Mad Max Estou fora De novo? Não, não, não De novo não Acabou Eu vou embora Não, eu não vim aqui Para conversar Só vim para dizer Que eu estou fora Você acha mesmo Que eu ia acreditar Nessa babaquiça? Se eu ficar mais tempo Nas estradas Vou virar um deles Sabia? Vou virar um louco terminal Só que eu tenho Um distintivo de bronze Que diz que eu sou mocinho Você está entendendo? E foi feito um teste Para ver como eles fazem Até hoje eles fazem teste Mesmo conhecendo as vozes Eles fazem teste Para ver se encaixa Aquela voz Naquele personagem A não ser que seja assim Esses marcantes Eles procuram manter Mesmo assim Isso está variando Um pouco hoje Desculpa Por causa da pulverização De estúdios Por causa de muitos canais Então já não se mantém Tanto como se mantém Alguns estúdios Como a Globo Por exemplo Que mantinha Um controle de qualidade Muito sério Aliás o Mário Jorge Fez parte dessa turma Que chegava com uma voz Diferente Ou mal feita Ele mandava redublar Vai redublar isso aí Hoje não tem tanto isso Eles não fazem tanta questão Pelas vozes Mas se mantém sim Sempre se procura Manter aquela voz Porque Mas eu acredito mais Aí sim Eu acredito Que a voz As pessoas começam a ver E ser impossível dissociar O ator A voz do ator Com aquele A voz do dublador Com aquele ator Porque eu acho que marca É aquilo que marca Se for feito Claro Se estiver bem feito Se mesmo mal feito Não adianta Se estiver bem feito E ele fizer Fizer um Fizer dois Fizer três Fizer quatro filmes O público Começa a assistir Por quê? Porque antes não Era cinema Na televisão A pessoa vê o filme Uma vez Vê outra Vê outro filme Com aquele mesmo O mesmo dublador Aquilo marca Eu acho que essa É a única explicação Embora, claro A pessoa goste Da qualidade Assim como temos desenhos E outros Que foram feitos Por dubladores brasileiros E no original Não tem tanta graça Mas feito aqui Feito o Alf É teimoso pelo Drummond O Salsicha Pelo Monjardim Essas coisas E a gente vê No original Não tem graça Mas o senhor também Dubla o Tom Lee Jones E aqui no Brasil É muito marcante A sua voz Com o Tom Lee Jones A fim de facilitar Suas remessas Eu quero lembrar Que os pacotes Devem ser embalados Corretamente Este aqui É um exemplo De volte pra casa E faça de novo Acho que entendeu Senhora Viguchi Papel pardo E barbante De três fios Devem ser usados Preferencialmente Muito obrigado Quem é melhor Ou quem é pior De dublar Mais difícil É o Tom Lee Jones Ou o Mel Gibson Eu acho que o Mel Gibson Olha depende de filme Varia de filme pra filme Que o Mel Gibson Foi pra aquele lado Assim do galã Né E as vezes Mais pausado Né Mais tranquilo Já o Tom Lee Jones Ele tem uma Umas explosões As vezes Né Em determinados personagens Que ele está fazendo Tem umas explosões Fica difícil De correr atrás De captar ele De pegar ele E o Mel Gibson Quase sempre Eu não sei Em alguns filmes Né Como o Motinho Outros aí Que eles fazem Aqueles personagens Aqueles filmes de guerra Né Famosos heróis Aquelas coisas Mas o resto É tudo tranquilo Tudo tranquilo E eles são São uns caras Como a gente diz O bom ator É fácil de você dublar É de você ter dificuldade Com os maus atores Eles não interpretam direito E você fica perdido Eu preciso aqui Deixar registrado Aqui O elogio Assim Eu não tenho palavras Pra colocar No que eu quero dizer Sobre a sua interpretação No filme Coração Valente Que é uma coisa assim Uma das coisas mais absurdas Que eu já vi na minha vida Em termos de dublagem Sim Lutem e talvez morram Fujam E viverão Ao menos por um tempo Morram em suas camas Daqui a alguns anos Não valeria a pena Trocar Todos esses dias A partir de agora Por uma chance Só uma chance De vir aqui E dizer aos nossos inimigos Que eles podem tirar Nossas vidas Mas jamais irão tirar A nossa liberdade Eu me emociono até hoje Vendo aquele filme O senhor enquanto dublou Aquele filme O senhor também se emocionou Naquela época Se dublava junto também O clima no estúdio Era um clima de emoção Também naquele filme Também É impressionante isso Porque hoje Mesmo assim Hoje ainda acontece isso Alguns filmes Não só nesses De Mel Gibson Mas certos dramas Que a gente faz Às vezes filmes Sem grandes destaques Mas eu chego até A chorar Às vezes No filme do Mel Gibson O troco O resgate É o troco Acho que é o troco Eu me emocionei De tal maneira Que chorei também Junto É o que o filho é sequestrado É o que o filho é sequestrado Preço de um resgate Preço de um resgate Não acertei nenhum Nem outro Mas é Preço de um resgate Mas nesse filme também Eu me emocionei muito Porque Você fica preso À carga Que o cara está Exalando lá E você vai em cima E se emociona Da mesma forma Mas eu gosto muito Hoje em dia A dublagem Despertou muita atenção Das pessoas As pessoas começaram A despertar Para o que é a dublagem Porque antigamente Agora hoje A dublagem Mas que coisa interessante Porque Ninguém fazia ideia De como aquilo era feito E hoje Já está assim Chamando a atenção De todo mundo E eu sempre digo Também uma coisa Aliás falo Para os colegas Principalmente Eu sempre cito isso Os mais jovens A dublagem E para alguns diretores também Não Você não precisa Caprichar Fazer S e R's Bonitinhos Falar com Tom De galã Isso só atrapalha O público Ele quer ver O filme Bem dublado Ele não vê Dublagem Ele vê o filme Está falado em português Aí Isso emociona O espectador O resto Se o cara fala Bonitinho Se tem a voz Bonita Não interessa No dia a dia Júlio Chaves No dia a dia Como é ter a voz Júlio Chaves Ou seja No mercado As pessoas Lhe param Reconhecem Como é ter a voz Júlio Chaves Como é ter a voz De dublador Eu já fiz muitos trabalhos Convidados Pelo trabalho Da dublagem O pessoal Nos estúdios Perguntam Quem é que faz A voz Quem é que faz O meu game Eu falo Júlio Ah Júlio Quero que você Faça o negócio aqui Mas na verdade Eu não gosto Não é que não gosto Eu faço poucos trabalhos De voz Fora da dublagem De tão acostumado Vou dizer Mas viciado Que eu estou Em dublar Que eu Fazer locução Já fiz Há muitos anos Mas o meu forte É a dublagem Estou bem nela O senhor também dirige Já dirigiu muita coisa Ainda dirige Se pudesse escolher Uma preferência Dublar Ou dirigir Olha Atualmente Dublar Na verdade Sempre dublar Eu dublei Dublei bastante E na época Que eu parei De dirigir Exatamente porque Eu estava muito Ocupado Com a dublagem Fazendo direção Dublando Você acaba enlouquecendo A dublagem Te exige muito A direção Muito mais ainda Te toma o teu tempo Absorve o teu tempo Então não dá pra fazer Você acaba Cansando E a gente Trabalho não é pra isso Tem que aliar Uma coisa com outra O dever profissional Mas também O dever A diversão A ter o lazer Você tem que viver Você tem que viver Senão você morre ali Não dá certo E eu até hoje Estou plenamente satisfeito Antes Antes existia filmes Desenhos Depois veio a animação Em 3D Então uma gama De novelas Uma gama muito grande De dublagem E aqui no Brasil Começou a ser dublado Os games também Que é uma forma Um pouco diferente De dublar Inclusive como é o nome do game? Hextone 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 As mais convencionais A diferença Eu acho que é Porque é muito pouco Apenas Se toma menos tempo Porque você É tudo Você vai Seguindo aquilo Que o diretor diz Você ouve Olha esse personagem Que nem sempre Ele às vezes Te manda Uma imagem De um personagem Como é Um dragão E ele te fala Como é Olha isso aqui Eles estão Partindo pra caçada Então Você sabe que é Um grito de caçada Aquelas coisas Então você basicamente Se baseia nisso E você não faz Sincronismo Alguns episódios Do desenho Do jogo Tem Porque você faz Dentro do gráfico Começa junto Termina junto Mas a maioria não É só o áudio Você trabalha Aquele áudio O diretor diz Faz O arquivo tal Tem cinco palavras O outro só tem Uma reação Que a gente chama Que é um movimento De um esgarro Um negócio qualquer E o resto São falas pequenas Você faz aquilo Rapidamente Mas por não ter imagem Não fica mais difícil não Não porque você recebe Uma orientação Do que é Como é o personagem O que é que ele está fazendo E você vai por ali Não tem Você não vê imagem Cada um Obviamente Deve ter um personagem Favorito Eu tenho um Que é além do Mel Gibson Principalmente no filme Coração Valente Aquele filme épico Mas eu tenho o Marlin O pai do Nemo Seu tartaruga Crush Jura? Tá bem Crush Eu tenho que chegar Na corrente leste Australiana CLA A Dory E eu temos que chegar Em Sydney Dory? Dory? Ela tá legal? Dory? 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 Desculpe Foi culpa minha Foi culpa Eu acho incrível Aquele personagem Bom Como eu estava dizendo Então tem um personagem Favorito E nós gostaríamos De lhe presentear Tanto eu Quanto o Kitsun Alexandre Que é o dono Da Canicus Moda Nerd Então nós Confeccionamos Esse pequeno presente Essa pequena lembrança Espero que o senhor goste Com o Marlin Que é o nosso Personagem favorito Já adorei E aí Lhe pergunto Que maravilha Lhe pergunto Qual o seu Personagem favorito Então Que o seu mais dublou Eu acho que Até difícil dizer Sabe Eu 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 gostei De tantos personagens Que eu Que eu fiz Esse Marlin É encantador E foi um trabalho Muito bem dirigido Muito bem realizado Pelo Pelo Garcia Junior Na época O primeiro Procurando o Nemo Mas Como eu fiz Todos os filmes Do Mel Gibson Eu não escolheria Digamos Um personagem Tal Mas Um ator Que eu gosto De dublar Que é o Mel Gibson Claro Sem desmerecer Os Os outros Dossin Hoffman Que já fiz Também E outros E Tommy Lee Jones Naturalmente Mas O Mel Gibson E dos Dos desenhos Eu tive Fiz Agora Na segunda Essa última temporada Não foi desenho Foi uma animação Papai Smurf Papai Smurf Que ficou muito legal Também E esse sou eu O Papai Smurf Eu sou o chefe Dessa turminha Mas Essa história Não é sobre mim Ou sobre o desastrado Ou qualquer um deles É sobre a única menina Da nossa vila O senhor fez também O arqueiro Na Xirra Só que o arqueiro Era um pouco Meio alegre Era um rapazinho alegre Era um rapazinho alegre Meio desconcentrado No tempo dele Estava meio alheio Aquilo ali Era um negócio Meio de aventura Ele estava meio Mas era interessante Era um Leve Um personagem leve Digamos assim Mas foi bem Foi bem Eu achei legal E tem um outro arqueiro Que o senhor também fez Que é o arqueiro verde Da Liga da Justiça Enfim Isso é um dos dois arqueiros Da sua vida Isso Agora vamos tentar juntos Mais ou menos Mas eu vou mostrar Adora O que é que você está fazendo aqui Então devemos gastar Mais energia Provando Do que agindo Como um bando De pitbulls Não Foi quando vocês Me raptaram E contra minha vontade Me fizeram parte Desse grupo O Batman disse Que eu sirvo Para alertar vocês O senhor prefere Eu não sei Se tem preferência Não sei se o dublador Tem isso Mas live action Ou seja Pessoas De verdade Ou desenho animado Ou animação Para dublar Não Pessoas É Eu acho mais interessante Embora o trabalho De animação Seja muito bonito Fica bonito Porque você dá vida Aquilo Da vida Mas eu gosto Para dublar Eu gosto Para dublar Eu prefiro Os personagens vivos Os atores Os atores Gostam muito Bom Bom Quando eu estava falando De games Eu esqueci De falar Mas fui lembrado Aqui pela minha produção Sim Muita gente Aqui atrás Vocês não tem noção Quanto está de pessoas Muito grande A minha produção E é grande mesmo Para o senhor mandar um abraço Para o pessoal do game Enfim Do grupo E aquela frase marcante Que o pessoal já sabe O grupo Headstone Headstone Está correto? É isso? Por favor É Como falamos de game Não podia deixar de falar Do Malfurion Lembra E Um abraço Para a turma Do Headstone Sem esquecer Aquela frase Marca Você tem a minha gratidão É isso? Hoje em dia Como você já falou Anteriormente Uma pulverização De estúdios E para mim Eu já falei Em outros vídeos Para mim A dublagem Cai um pouco De qualidade Por essa quantidade De pessoas Enfim Então qual a visão Que o senhor tem Do cenário atual Da dublagem? A dublagem Embora tenha evoluído Pelo seu sistema De áudio Que o sistema De captação Hoje Digital É uma coisa maravilhosa A gente trabalhava Antes Todo mundo junto Embora desse Um pouco mais De emoção Estar junto O trabalho Um joga a peteca Com o outro Como se diz Então O trabalho Te anima Mas em compensação A qualidade De áudio Melhorou Muito Muito grande Mas exatamente Devido a essa pulverização De estúdios E as televisões As pressas Que tem De colocar Nas suas Programações Cada um Tem lá Seus motivos Fez com que Eles Começassem A querer Mais e mais Dubladores Os estúdios Foram formando Escolinhas Cursos De dubladores Formando Como se fosse Fábrica De linguiça Manda Manda e leva O que aconteceu É evidente Que cai a qualidade Não tem como Não tem como Então começaram Talvez por muitos canais Canais de exibição De todo tipo E misturou-se também Você tanto faz O Masterchef O Polishop A venda de coisas Pela televisão Como faz um drama Numa novela Não pode ser a mesma coisa Então aí E usa-se o mesmo dublador Para fazer isso Sabe Gente que não está Não é querer De fazer distinção De um dublador De outro Mas é evidente Como qualquer ator Se ele não tem Um preparo ainda De alguns anos De frente De escola Ele não vai conseguir Dar um bom resultado E é o que nós Temos visto aí Mas Vamos tocando Nós sabemos Que vai de pessoa Para pessoa Mas em média Quanto tempo leva Para um cara Para uma pessoa dizer assim Agora você é um bom dublador Tem uma média assim De Tem um percurso para isso? Tem Tem um percurso para isso A dublagem Como qualquer trabalho De interpretação Ou tela Ou ao vivo O cara Precisa de tempo Precisa fazer Porque ele Já aprendeu a técnica Mas ele tem que desenvolver A sua técnica Porque cada um fala De um tempo Eu falo num tempo Você no outro E ele no outro Então eu tenho que desenvolver A minha técnica Para eu poder Fazer bem o meu trabalho E isso Eu acho Pelo que eu tenho visto Pelo que eu conheço Não leva menos de cinco anos Não leva menos de cinco anos Porque a cada cena Que você faz É diferente da outra Não é como teatro Você ensaia três meses Ou quanto seja E você vai fazer aquilo Por dois, três meses É sempre O personagem é o mesmo As falas são as mesmas As mesmas Na Dublagem é diferente Cada dia é um desafio Então Cada dia literalmente É uma obra nova Uma interpretação nova Tudo novo Uma obra nova Realmente não é fácil Bom Quase concluindo o nosso papo O senhor em 2016 Passou por uma coisa muito triste Na sua vida Que o senhor perdeu O seu filho O Márcio Chaves Que também Era dubladora O Giovanni Não, não, não Para que falar agora? Olha, melhor Só aproveitar o momento Nós dois estamos juntos São três períodos de seis horas A gente faz dois episódios Da novela No caso Todos nós estamos Uma pilha Ai, que boa ideia Enfim, estamos sós Juntos Como sempre quisemos É Então o que é que você pode falar Um pouco do Márcio E enfim Como está o senhor Hoje Passado praticamente Dois anos Do falecimento dele Olha A gente sabe que Esse tipo de coisa É sempre difícil Da gente falar Mas Nós conseguimos Eu e minha mulher Conseguimos Resolver bem Essa questão Ela obviamente Com mais dificuldade Do que eu Mãe Imagina-se como é Sabe-se como é E O Márcio Foi uma pessoa Que chegou na dublagem Há alguns anos Foi supervisor de elenco Na Herbert Richard Ele A turma se encantou com ele Porque ele era um cara Muito amigo Muito legal Ele dividia o trabalho Para o pessoal Chamava aqueles Que estavam mais parados Que botavam para trabalhar Então isso E com isso Ele conquistou uma galera De amigos aí Na dublagem Então obviamente Que foi um choque Muito grande Quando veio Essa coisa Que foi E a gente Ficou Assim Sem 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 Pena em cabeça Porque Um câncer Que pegou ele De um jeito Que a gente Os médicos disseram Que foi uma coisa Avassaladora Que aniquilou o rapaz Assim Sem chance Sem dar chance Eu nem me lembro O nome Eu tenho O nome Qual é o Tipo de câncer Que é Diz que é muito Agressivo Isso foi Uma coisa rápida Isso foi Digamos um ano Acabou com o rapaz Mas a gente Toca a vida E eu Me ocupando Me ocupando Com tanta coisa Para fazer Eu Voltei a trabalhar Normalmente Claro Não é normalmente Mas a gente Bota o pé Na frente E vai caminhando E agora Estamos bem Graças a Deus É Na medida Na medida do possível Na medida do possível Bom Agora sim Quero ter respondido A pergunta Você me perguntou Sobre ele Eu acho que Não Respondeu Até fico Honrado Por ter aberto O coração Dessa forma Comigo Assim Eu me sinto Realmente honrado Por isso Muito obrigado Pela confiança Eu que agradeço Essa oportunidade De falar para vocês E eu dificilmente Toco nesse assunto Também Porque A gente É uma coisa Sempre que entristece A todo mundo Então a gente Não pode estar falando Entristeçando aos outros Então Não falo mais E agradeço Também o convite De participar Do programa Minha aí Vai para a internet Vai para a gente Eu que agradeço A oportunidade De falar para vocês Estamos aí Pois bem Para concluir Recado Para quem curte Seu trabalho Para quem gosta De dublagem E para as pessoas Que querem Seguir por esse caminho Da dublagem Bom As pessoas que curtem E que curtem O meu trabalho Eu agradeço Eu recebo Telefonemas E agora E-mails De fora Do pessoal Que curte Eu acho isso Muito bacana E continuem vendo Continuem vendo Que ainda tem Muita coisa Vamos fazer Muita coisa Ainda E para os que Estão interessados Em entrar Eu fali ainda há pouco Sobre isso Tem lugar para todo mundo Essa é verdade Mas não é Chegar como se diz E querer sentar Na janela Essa frase Que ficou famosa Tem lugar Mas tem que se esforçar E aquilo que eu disse Não entra da noite para o dia Vai batalhar Vai reclamar Porque não tem trabalho Não chamam Isso acontece com todos Até conseguir se encaixar Demora um pouco Mas se encaixa Pois bem Bom Vocês ouviram agora Júlio Chaves Incrível Incrível Bate papo incrível Ser humano incrível Muito obrigado mesmo Eu estou muito honrado Muito honrado mesmo Eu que agradeço De falar para vocês Bom Então Cara Por favor Você está vendo esse vídeo aí Compartilha né Compartilha Dá essa força Curta aí Faz tudo isso aí Porque Júlio merece Júlio merece E eu também mereço Estou trazendo muita gente boa para vocês Obrigado Até o próximo vídeo Natan Lisboa Tchau Tchau